Juarez mora em Curicica, na zona oeste do Rio de Janeiro. Até pouco tempo atrás, chegar no centro da cidade não era fácil. Eu passava muito tempo no ônibus, e agora é mais rápido. Depois que teve agora o BRT, agora é tudo mais rápido. Outra facilidade foi a inauguração da linha 4 do metrô, que liga Ipanema, na zona sul, até a Barra da Tijuca. Do centro até aqui, no caso, 30, 40 minutos. Isso vem rápido, agora de carro, bota em horas. Facilitou muito mesmo. Foi excelente. Você vai para a cidade, vai para a Tijuca, o tempo muito pequeno. Adorei, adorei mesmo. Essas e outras obras de mobilidade urbana no Rio de Janeiro são fruto dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Os impactos dos grandes eventos esportivos no Brasil e no mundo ganharam destaque em um livro recém-lançado. O livro sobre os impactos dos mega-eventos reúne 145 autores de 70 universidades. O projeto é ainda sustentável, ou seja, 100% digital, disponível apenas na internet. É uma plataforma, com os resumos a gente fez em três línguas, então ele é trilingue, português, inglês e espanhol. O legado a gente só vai ter incidência após 5, 10, 15, 20 anos, ou seja, a longo prazo. E os footprints seriam os impactos imediatos. A gente já tem um grande avanço, que é a própria abertura do Parque Olímpico com menos de um ano após o evento, e isso é um fato positivo, que não acontece geralmente com os mega-eventos, no caso dos Jogos de Londres, por exemplo. E o Parque Olímpico foi aberto praticamente dois anos e alguns meses após. O presidente da Autoridade de Governança do Legado Olímpico comemora o presidente do Parque Olímpico, que está com a agenda lotada de competições até o fim do ano. O nosso primeiro e maior desafio, e meu e da minha equipe, era desenvolver um plano de legado que conseguisse, num curto espaço de tempo, trazer à população do estado do Rio de Janeiro, do Brasil, um plano consistente de ocupação. O secretário nacional de alto rendimento do governo federal e campeão olímpico, Rogério Sampaio, reconhece a evolução do esporte no Brasil. Hoje, quando eu olho a estrutura do esporte de competição brasileiro, eu vejo o avanço que houve, e que todo esse avanço é consequência da organização de grandes eventos. Logicamente que um evento como os Jogos Olímpicos e Paralímpicos tem a capacidade de trazer uma consequência muito maior do que simplesmente a estrutura, uma melhor estrutura do esporte de competição do país.